Senador, eu queria ponderar um pouco, refletir um pouco, ouvi-lo, sobre uma questão que eu venho pensando não é de hoje. E se eu tiver errado, faz favor, me corrija, não tenha constrangimento de sejuco, ignorância é sua. Eu me lembro, no período da ditadura, eu ainda adolescente, depois começo da vida adulta, e foi longe, a gente sabe que foi longe, quando havia eleições determinadas, limitadas, não se elegia governador, mas enfim, a arena em regra ia muito bem no Nordeste. E o nosso discurso, no Sul Maravilha, era, ah, os grotões, só os grotões apoiam a ditadura, são os ignorantes, esses nordestinos que atrasam o país. É muito bem. Os nordestinos tendem sempre a votar com os governos, era isso que se dizia. De uns anos para cá, a gente vê o inverso disso. O nordeste votando naquele que fez o nordeste progredir, e não em quem está no plantão do governo. Houve uma mudança no nordeste, de fato, ou a análise anterior é que estava errada? Nós temos hoje no nordeste o fruto, o resultado de uma série de políticas públicas que foram implantadas no governo Lula. E isso, de fato, representou uma mudança qualitativa na organização da sociedade, porque mostrou que quando você tem políticas distributivas, quando você distribui renda, o progresso verdadeiro acontece. E é essa lembrança ou essa retrospecção que hoje impulsiona muito fortemente a vitória do presidente Lula na nossa região. Então, às vezes, nós assistimos discursos preconceituosos que ignoram que, na verdade, há uma sabedoria muito profunda no voto hoje na nossa região e dos mais pobres em geral, não só no déficit. Você pega a estratificação de votos em outras regiões do país e você encontra o povão, a classe trabalhadora, a mãe de família, homens e mulheres simples e humildes, com ampla maioria votando no Lula. Exatamente porque experimentaram e gostaram, experimentaram e reconhecem e querem, novamente, vivenciar um modelo político em que haja a soberania dos mais pobres, em que haja a centralidade para políticas de combate à desigualdade social e regional. É isso que explica essa votação muito, muito forte do Lula, não só na região Nordeste, mas em todos os segmentos sociais tradicionalmente desfavorecidos, oprimidos no nosso país. Claro, é claro, ignorar o que o Lula tem a ver com isso seria um erro absolutamente abissal. Mas é necessário frisar a participação dos governadores, não é? Porque, para olhar para o seu Estado, se eu não estiver enganado, a lavada no Maranhão foi de tal ordem que, de 217 municípios, apenas em três, a Sailândia, Imperatriz e São Pedro dos Crentes, apenas nestes três o Lula não ganhou. É isso mesmo? Exatamente isso. Nós vencemos em 214 municípios dos 217. Lula teve 69% dos votos válidos. E nós continuamos trabalhando para ampliar essa diferença, porque consideramos que ela tem um peso estratégico, que ela é um ato de justiça e ela ajudará substantivamente a nossa vitória eleitoral na medida em que essa diferença, por exemplo, neutralizou a diferença pró-Bolsonaro em São Paulo. Se você pegar os dados eleitorais, vai ver que Bolsonaro ganhou em São Paulo por aproximadamente 1 milhão e 700 mil votos de vantagem. O Lula venceu no Maranhão por aproximadamente 1 milhão e 700 mil votos. Então, isso tem um peso nacional também, além, evidentemente, desse reconhecimento ao trabalho das lideranças locais. E por isso o Bolsonaro tem tanta raiva da gente, tem tanta raiva do Nordeste, tem tanta raiva de todos aqueles que ele considera mais frágeis. O nazifascismo, a extrema-direita, por ser uma visão de mundo ontologicamente violenta, é, por isso mesmo, uma corrente que despreza aqueles que considera frágeis. Por isso que é contra os povos originários, contra os quilombolas, contra as mulheres, contra os nordestinos. O Bolsonaro é a expressão disso. E por isso ele tem tanta raiva, tanto ódio dos políticos que se opõem a ele. E agora também nós estamos vendo, Juca, essa perseguição religiosa brutal que o bolsonarismo está movendo. Na verdade, nós estamos vendo, sim, como eles gostam de dizer, uma guerra espiritual, uma guerra religiosa, em que uma meia dúzia pretende o monopólio de deter nas suas mãos a mensagem cristã e que é oprimir todas as outras correntes. Daí estar invadindo missas, invadir a Aparecida, querem agredir padres, exatamente porque esse pessoal odeia o diferente. Por isso que o Bolsonaro odeia o Nordeste. E vai ter a resposta. Aqui no Maranhão, por exemplo, ele diz que a única coisa boa do nosso Estado era o presídio de Pedrinhas. disse e repetiu. Então, agora, a população vai mostrar para ele que nós temos uma coisa muito boa, que é de senso de dignidade, de independência, e vamos dar a resposta a essas agressões com o voto popular no dia 30. Música 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 Música